Salve aí rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal do TR Martins, né? Tavam meio sumidos aqui do canal, né? Mas é isso mesmo, né? Aqui na minha cidade tá com a safra do café, então pra nós tá fazendo os vídeozinhos aí, pra nós tá dando atenção pra vocês, é meio difícil, né? Mas a gente vai fazendo aí na medida do possível, né? É o máximo de esforço da gente, tá ligado rapaziada? Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje o vídeozinho é diferente daquele jeito, viu? Cê tá doido. Ô, vou falar um negócio pra vocês, viu, mano? Ô, eu sou o cara mais doido que eu tenho nessa fase dessa terra. Mano, não, se liga de que que eu vou dirigir hoje. Vou dirigir um trenzinho da alegria, como você já viu aí na capa do vídeo, mano. Ô, meu Deus do céu! Ó, o mano aqui da minha cidade tem, né? Aquele trenzinho, né? Que sai, o pessoal sai andando na cidade, né? Ele cobra aí o valor X por pessoa, vamos supor, 5, 10 reais por pessoa e sai na cidade, né? Eu acho que ele faz aqui somente nas regiões de patrocínio, né? É, então é isso aí. Bora pro videozão, que o videozão hoje tá pedrada, viu? Cê tá doido. Ó, se liga nesse carro pra cês aí, rapaziada. O meu conteúdo aqui é conteúdo de ônibus, né? Então, é muito relativo aí aos meus conteúdos, né? Daquele jeito. Acho que o motor dele é um motor Volvo. E cês acreditam que o motor do ônibus fica aqui atrás? Esses ônibus aqui, aqueles ônibus, aqueles mais antigos, né? Que antigamente eram sanfonados, né? Aqui tinha uma sanfona, né? E ó, 34 mil graus aí, daquele jeito. Cê vai ser o fofão? Cê vai correr pro povo? Minha cara tá espremendo aqui, velho. E essas bochechas, mãe? Cê tá pezinho, viu, meu parceiro? Minha cara tá espremendo aqui. Olha aí, mano. E aí, cês tá, parece cês tá desanimado pra andar, ué? Tem que gritar, grita aí. Moço do céu. Ô, esses ônibus aqui, que nem eu tava falando, né? É os ônibus antigos aí da... Acho que esses ônibus andavam só lá pra Curitiba, São Paulo, né? Fazia essas linhas aí, né? Que é a cidade maior, né? Então, é, carregava bastante gente, né? Isso aqui pra mim é igual a carreta, né? Isso aqui é o cavalo e isso aqui é a carreta, né? Mas é bem da hora aí, o trenzinho. Já segue eles aí, né? Trenzinho H&M. Daquele jeito. Aí também tá o telefone de contato, né? Se vocês precisarem, já chama ele aí. Daquele jeito. Né, meu parceiro? Hã? Você que é o fofão aqui do... Do... Do busão? Tento ser. Hã? Tento ser. 70C? Não, mas C é o fofão, né? Aqui o que é led, que eles colocam na lateral aí pra ficar bem... De noite eles tem aqui, Lumia, que você não tem noção não, viu? Ave Maria. Parece uma árvore de Natal. Já é uma árvore de Natal, né? Que eles usam isso aqui, mas é no Natal ou se não quando a festa tá em... Quando a cidade, eu falo errado aqui. Quando a cidade tá em festa, né? Então eles alugam aí o ônibus pra... Tá fazendo a alegria aí da criançada, né? E ó, aí se liga aí pra você ver. É um motor... Volvo, né? Então o carro roda bem liso, hein? Aí vocês verem. Você tá doido de... Ô, eu vou dar uma pilotada nesse trem ou como é que é? Será que eu dou conta? Olha esse menino. Bora dar uma voltinha? Bora? Ô, que motor que é esse desse ônibus? Vou? Ô, seis cilindros? Ó, é da hora demais, mano. E ele roda liso demais. Olha lá pra você ver. Ave Maria. Eu quero andar aqui, ó. Eu quero... Não que o ônibus estiver em movimento. Eu quero andar aqui, ó. Daquele jeito. Bora pro videozão. Sem mais enrolação, né? Que o videozão tá pedrado nesse trenzinho. Hoje o nosso conteúdo é esse trenzinho, hein? Da hora se fosse de noite, né? E também não posso tá colocando música. Que o YouTube corta nós aí, né? As músicas aí que não dá direitos autorais. É só aquelas músicas muito cheba aí. Então eu não prefiro nem colocar música. Certeza? Bora pro videozão, que o videozão tá pedrado. Chama. Meus parceiros. Ó, falar um negócio pra vocês, viu? Olha. Ó. Será que vai pegar igual o Smurf? Ó. Você tá doido, mano. Cadê o fofão? Cadê o fofão? Já tá preso. Ai, ai, velho. Se eu tiver um trem desse aqui, eu acho que eu vou preso. Tem gente, né? Eu loto esse trem aqui tudo de gente aqui, ó. Pra andar nesse trem. E esse trem de noite? Como é que não deve ser da hora? Vambora. Vambora que nós tem que correr pra nós. Vambora que nós tem que correr pra nós. Vambora, meu parceiro. Cruza a marcha nesse trem aí, deixa eu ver. Não acha, não? Olha. Você tá lá no banco de casa e você vê a sensação. E aí, espelho. Tá gostando? Não. Vou lá no banco, no último banco. Tem que ir lá pra ir lá que você vai pegar a senha. Se liga. Eu quero ir lá no último banco. Eu quero ver ele girando, velho. Chama, filho. Tá gostando? O melhor lugar parece que é aqui, né, mano? Eu quero ver ele virando, sensei. Você tá aqui. Nossa senhora. Ô, mas que balança também, hein? Olha. Rapaz do céu. Que trenzinho da hora, viu? Tá gostando, fofão? Tá gostando? Olha lá, ó. Foi a rodada da frente, a do meio. E a última, ó. Rapaz. Rapaz. Tá gostando? Caralho, sério. Ô. Vai correr lá. Vai lá. Vai lá. Vou filmar ele correndo aqui. Rapaz. Abra aí, se eu for. Corre, fofão. Homem, você caiu. Eu morri, não. Deixa eu cair. Ai, menino, você não presta, viu, moleque? Ó o carro, burro. Dizer que é o fofão, né? Você tem que garra aqui, Zé. Buzina, Zé, buzina. Buzina. Vamos desconcentrar o jogo tudo, hein? Te ama, frio. Ô, fofão. Ô, fofão. Mano, agora eu quero ver ele virar esse trem aqui. Agora eu quero ver ele virar. Também quero ver. Quero ver ele virar esse trem aqui agora. E eu acho que eu não dou conta não, viu? Pera aí, abre aí, abre aí. Abre aí. Abre que eu vou pegar de... Bora. Eu vou pegar de fora. Ó, será que vai pegar? Vamos ver se vai pegar. Ó, tá baixo. Tá baixo, meu parceiro. Ó, e aqui, moça? Mano, isso aqui é diversão pura. Ô, vou comprar um trem desse pra mim. Vou comprar um trem desse pra mim. Deixa eu correr, senão eu vou ficar pra trás. Ai, ai, esse povo é massa demais, moço. Ó, e essa Opala aí, hein? Hã? Solta uns fogos esquisitos, hein? O menino vai abastecer ali pra nós... Tá dando uma volta. Né? Ó. A Opala, nós gravamos vídeo assim, aleatório, né? Mas nós é doido mesmo, tem gente, né? Tem muito o que fazer, certo? Cadê o Pipuco? Cadê o Pipuco? Rapidão, só... Pera aí, pera aí. Só pra eu me mostrar o posto do YouTube aqui rapidão. Vai. Depois nós gravamos um videozinho com eles. Se vocês quiserem, deixem no comentário. Ave Maria, viu? Nós vai marcar uma hora de nós gravar um vídeo com esse carcinho. Eu vou lá no posto. Demorou então, vambora. Au! Chama. Agora mesmo eu volto com vocês aí, hein? Daquele jeito. Bora. Olha aí, rapaziada. Agora nós vamos no top da nave, hein? O trenzinho da alegria mais famoso do Brasil. Certeza? Certo. A gente vê nem aqui, né, mano? Eu voltei. Bora. Vamos cruzar a marcha do trenzinho da alegria. Ó. É louco mesmo. Tá decidendo? É totalmente diferente, hein, mano? Ó. Bora. Ó. Mais bonitinho. É igual a carreta lá. Vê que o tren tá lá ainda. Nossa senhora. Que sensação boa, viu? Se liga. Virou caminhoneiro. Ó. Bora sair botando, certo? Ó. Se você quiser, ele espera. Vamos ver. Ó. Ó. Mas deu ponta. Nossa senhora. Ó. O automático. É que eu pego aqui, tá, né, não? Ó. Olha aí, que você vai lá. Pera aí. Ó. Ó. É arranha aqui o pessoal do tren. Pera aí. Pera aí que vai dar boa. Pera aí. 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 Certeza! Certeza! Tá macio, tio! Olha lá de fora, olha lá! Filma lá pro fogo! Bora, bora! Tá perigoso! Olha lá de fora, olha lá! Vai lá, bolsão! Bolsão! Olha aí, velho, velho! Cadê a minha? Cadê a minha? Vamos lá, meu Bruno! Volta aqui agora! Caralho! Passa o primeiro também? Caralho! Daquele jeito! É! Só as crianças, meu irmão! Só as crianças! Vamos pegar a mãe desse trem? Olha lá pra trás! Olha lá dentro! É! Cadê? Eu vou preso, eu vou preso! Não! Não! Vamos, galera! Calma! 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 É dura? E a terceira? A primeira? Foi a primeira? Não vou para virar a língua não! O que é esse vídeo? O fleste! O fleste? O calçom é velho! Olha, meu Deus! Dá direito ao corais, né? Pra ver o torcedor! Ou! Baixa a estolante aqui porque é da hora, hein? Ó! Mas é doidê meu parceiro! Eu estou trocando a caminhada aqui, a jardineira! Só que essa aqui está do jardineiro! Você ouviu? É bom! Olha aí pra mim! É bom! É bom! Tem carro nas esquinas! Ó! Bora ver se faz! Tem! 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 Bora! Tem! Olha lá! Olha lá! Tô tentando! Tinha um braço! Chega o braço! A freia aqui! Bora! Bora! Bora botar certinho! Botar do zero! Agora eu acertei o trevo Que bolinhão lindo O coletivo está atrapalhando nós Olha o coletivo Olha o coletivo Eu estou emocionado Bora, bora, bora Vai lá, sobe lá, vai lá Certeza, meu parceiro Será que eu sou foda? Olha aí, olha Olha aí, caralho Batei um cara e isso aí, mas está lascado Vamos começar de primeirinha Volta certinho Vai lá de fora Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá na frente Vai Oh, meus amigos Primeirinha Chama, filho Automático Esse ônibus aqui Ele era automático, mano Aí que lá, olha Chama, filho Você é, irmã X Botando certinho no trenzinho da alegria Viu? Oh Será que ali nós dá conta de virar? Será que nós vira ali? Bora ver Vai, filma eu lá Virando aqui, olha Pega Dani pra cá Olha Virar, eu não sei se vai virar não Você acha que nós não pilota a carreira também, não? Pega o piloto Tive de olho aí, vai ver se eu não vim Ó Que não, menino, ó Oh, amor Aí sim, hein Perfeito Volta mais um, ó Verinho, é maciota Ó Olha lá, que tamanho de tren Agora que a roda de estrada está passando Aí já está no mesmo parceirão Aí tem motor, hein, menino Perfeito Aí é doido, menino Aí é doido, menino Ó Não recomendo o patrinho aqui Ô, moço Não prender isso aqui é o volume dos Estados Unidos Ele Galera, lembrando Ele tem carteira, tem tudo, tá? Não é recomendado pra ninguém fazer isso Vai lá Filma ali, os campamentos Filma lá Filma lá Aqui da primeira Da primeira Daí a joga pra terceira É isso aí, rapaziada Realizando mais um videozinho aqui Só eu Acho que é só eu que trago Esse tipo de conteúdo pra vocês, hein Daquele modelo Terra Mais X E o que vocês quiser que eu traga aqui nesse canal aqui Eu vou trazer, meu parceiro Sendo coisa assim, do meu estilo, entendeu? Do caminhão, do ônibus Carro, moto Isso é meu estilo É estilo de vida Não vai estar finalizando mais um videozinho aqui, né? Você que gostou do video, já deixa o seu joinha Se inscreve no canal, né? E deixe-lhe mais sugestões, né? Para mais vídeos, né? Nós pode estar fazendo também Com o trenzinho da alegria À noite, né? Porque ele tem som, né? Só que não pode estar colocando um som Por causa do YouTube Que está tesourando mais aí, né? Então é isso aí, rapaziada Vamos lançar mais um video por aqui, né? E ó Final do video Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau